olá meus povo e minhas povos tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vim a convite do meu amigo frivazo do canal frivazo ele me convidou a estar mostrando as minhas plantas plantado em floreiras e pra mim não esquecer já vou estar convidando alguns canais vou estar convidando a ju e o marcos do canal suculenta visto do bem e marcia suculenta na laje espero meninas e menino que vocês faça esse desafio e desafio não né esse convite aceita esse convite e mostre suas floreiras pra gente tá vendo eu tenho poucas mas eu vou começar por essas aqui né porque a gente está acostumado a mostrar as coisas bonitinhas né então mostrar as feinhas também que as feinhas também faz parte ó você quer uma pálida que tava bonitinha né mas para ajudar os caramujos está fazendo a festa aqui né preciso dar um jeito tenho essa daqui plantei aqui essas mudinhas de mini rosa e parece que tá querendo brotar né isso aqui é uma metálica que faz tempo que eu tô lutando com elas e quanto mais mais eu luto para a bichinha desenvolver mais desmilinguida ela vai ficando e assim está e essa daqui eu acho que é uma uernia sei lá que eu apanho para caramba com o nome dessas plantas e o vaso tava muito cheio eu fiz o replante coloquei aqui nessa floreira para ver como é que vai ficar agora vamos ali para o fundo para mim tá mostrando mais para vocês tenho essa floreira aqui também que eu não posso deixar de mostrar para vocês que é o meu berçário né vou jogando tudo que é folhinha aí as haste ó tá começando a brotar e se dá uma acho que é maúna várias mudinhas da maúna essa daqui é uma híbrida que eu não sei o nome ó já tem uma mudinha aqui da arte também ó tá vindo outra aqui e assim que mamãe gosta de ver essas meninas que eu conhecem tudo bolotando né e pessoal antes que eu esqueça também já se escreve deixa seu joinha compartilha com seus amigos como diz nossa colega youtube ea creusa não paga nada para se escrever para deixar um joinha né fortalece o canal aí e aqui está minha canoa né é uma formato de canoa mas não deixa de ser uma floreira né e aqui está ela tenho essa floreira aqui que mamãe disse que ama tanto com meus kiwi esse kiwi estava num vaso aí o vaso estava muito grande caiu quebrou e eu plantei ela aqui nessa floreira e olha como tá linda lindo 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 esse kiwi né e nessa outra floreira aqui tem uma mudinha de kiwi tem o sedum bronze francisco balde a paraguaia essa outra floreira aqui tem essas minis espadinha acho elas muito bonitinha e nessa floreira aqui tem uma doris né que vocês viram o vídeo que eu fiz decapitando ela fazendo replante e coloquei elas aqui parece que elas já estão todas pegadinha tão bonitinho ó né está aqui debaixo do sombrite e minhas floreiras só essas aqui vou mostrar a última aqui para vocês é um vídeo muito pequeno né só para mostrar e essa daqui é minha floreira preferida essa aqui é uma calha né eu plantei as cachorras estavam em silêncio até agora eu comecei a gravar elas começam é promessa aqui era uma calha aí eu plantei a minha paraguaia e essa crássula né por sinal está toda florida florzinha linda ó que coisa fofa e as minhas abelhas adoram na hora do almoço assim que tal aquele solzinho gostoso aqui fica cheio de abelha né a minha crássula tetrago eu lá consigo falar esses nomes nada rapaz como é que podem as plantinhas tão simples dessa com um nome tão complicado para a gente falar tem nome que nem mastigando chiclete não sabe a gente e olha só que coisa linda cada roseta que olha o tamanho disso essa paraguaia de mãe é mãe essa menina de mãe foi uma das minhas primeiras suculentas que eu ganhei quando eu comecei a conhecer o que era suculenta que eu lá sabia o que era suculenta rapaz suculenta pra mim eram uma carne feita bem gostosa na panela naquele molho suculento era a única suculenta que eu conhecia depois que eu vim conhecer o mundo das plantas suculentas e por sinal né é um vício é um vício que quando a gente pega já era não tem jeito né então meu amigo frivazo essa aqui são minhas pequenas floreira que eu tenho tem bem poucas mas está aqui seu convite foi aceito mostrei espero que a marcia mostre também o marcos e ajuda também e é isso que eu tenho pra vocês hoje tá bom me aguarde vem novidade por aí fiquem com deus e até o próximo vídeo